E seu corpo me viu E seu corpo me viu E seu corpo me viu Na pressa E seu corpo me viu E seu corpo me viu E seu corpo me viu Na pressa E seu corpo me viu E seu corpo me viu E seu corpo me viu Na pressa E seu corpo me viu 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 E seu corpo me viu